Amigos e clientes das Óticas Vani, mais uma vez presente com vocês nessa quinta-feira à tarde, como todas as quintas-feiras, nós aí com um momento ótico e dessa vez não poderia ser diferente, vamos mostrar a vocês aí, vamos falar muito sobre óculos para presente. O dia dos namorados está aí e a gente por aqui com muitas opções bacanas para presentear o marido, a esposa, namorado, namorado, né? Então é um momento bem bacana, nós estamos tendo ótimas experiências por aqui, em datas comemorativas, muitos óculos legais, muitos óculos interessantes para presentear nesse dia dos namorados, hein, gente? Tá bom? Tá certo, galera? Bom, como sempre, o Jorge, né, ele participa da nossa live, deixa eu ver aqui, vamos ver se ele, ele, vou colocar ele aqui, ó, né? Como o meu convidado, nós vamos falar sobre muitas coisas bacanas e muitas dicas também, a gente costuma dar muita dica aí sobre óculos, sobre tendências. Óculos de presente, um óculos exclusivo, né, galera? Então nós temos aqui nas Óticas Vani essa exclusividade também. Senhor Jorge e Luiz, seja bem-vindo. Tudo bem, Edu, como é que está? Obrigado pelo convite mais uma vez e cá estamos para falar desse assunto que amamos, que é óculos, né? E hoje num momento especial, né, dar a dica aí para os nossos amigos e clientes sobre muitas coisas que recebemos, né? Ô Jorge, uma coisa interessante, cara, como vem dando um bom resultado essas datas comemorativas, né? Como as pessoas estão criando o bom hábito de dar presente, né? Dia das Mães, tivemos aí ótimas experiências, final de ano no Natal também, né, cara? A gente fica muito feliz aí, satisfeito com isso e é fruto de trabalho nosso também, viu, Jorginho? De estar orientando essa galera a presentear com óculos, índice de retorno praticamente zero. É impressionante como dá certo, né, meu amigo? Cara, é uma coisa que sempre tem dado e ultimamente é um presente, assim, muito direcionado, né? Que dá muito certo, você falou bem, retorno praticamente zero, porque as escolhas, graças à nossa ajuda também, né, Edu, que é eficaz e objetiva e dá bastante resultado, né? Inclusive clientes de fora de São Paulo, é impressionante como a gente obtive, como nós obtivemos aí bons resultados com clientes de fora de São Paulo, né, Jorginho? Voltei, Jorginho. Índice de troca praticamente zero, né, Edu? Graças a Deus o retorno é muito especial e essa venda distante tem dado resultado incrível. E, mais uma vez, né, a prova aí, a gente tá sempre postando os resultados aí dos nossos clientes satisfeitos aí com esse trabalho eficaz, né, Edu? Jorginho, eu posso começar com um destaque, cara? Pra aquela mulher que quer presentear aí o maridão, o namorado com uma peça bacana, moderna e aquele óculos bonito. Porque tem óculos que é pra um uso funcional, tem óculos que é só pra proteger e tem óculos que, além de tudo isso, deixa o homem mais bonito, né? Deixa eu tirar o Elton John aqui, Jorginho, rapidinho. O Elton John é um excelente cantor, né, mas vou desligá-lo ele aqui porque agora eu vou falar com o Jorge e com os amigos aí que estão na live. Jorginho, ó, Oliver Peoples, cara, esses óculos da Oliver Peoples, eles tinham aí modelos pequenos, óculos tamanho 45, 47 e agora veio essa proposta com tamanhos maiores. Esse aqui é um tamanho 50, o aro é mais espesso, o acetato é um pouquinho mais largo e essa chaneira, né, chaneira é esse material que une as astos ao aro. Essa chaneira, ela tem uma saliência que faz com que o homem que tem um rosto maior como o meu, como o do Jorge, possa usar a peça. Jorginho, ó, primeira indicação minha, cara, esse Oliver Peoples com esse tamanho novo. Ele também tem outras cores, mas pra mim, eu concordo, é uma das melhores cores porque também difere muito do normal, aí vamos falar assim, né? Então, uma cor diferente, com esse tom de azul super em alta e o minimalismo do Oliver Peoples é impressionante, né, Edu? Esse minimalismo aí que ele tem nos detalhes aí, como o Eduardo tá mostrando, ó, a Asti não tem marca nenhuma, praticamente só ali no terminalzinho da Asti. Então, ele chama atenção pelo design e o que é Oliver Peoples. Incrível, maravilhoso, belíssima indicação, Edu. A gente fala, a gente comenta sempre, né, esse formato aqui é um redondo disfarçado, né? Ele fica entre o quadrado e entre o redondo e todo mundo gosta, vai super bem. Homens com rostos maiores, como o meu, como o do Jorge, já pode usar essa peça. Homens com rostos maiores, hein, Jorge? Edu, quero mandar um abraço aí pro Eloy, que entrou na live, e a Cris lá do, da Loja 1, lá do Cambus. E também meu querido amigo Renato aí, que acabou de entrar aqui hoje, aniversário dele. Meus parabéns, meu amigo, tudo de bom, saúde e paz aí pra você. Vamos lá. E muito obrigado por estar nos prestigiando aí, né, essa galera. Eu vou na sua vibe e vou aqui nesse lindo, maravilhoso, espetaculoso Oliver Peoples. Olha só. Linda peça. Isso mesmo, é um caring great. Lindo, né? O Renato tá te elogiando aí, ó. Manda um agradecimento aí. Obrigado, Renato, obrigado. Eu e o Edu estamos aqui sempre tentando melhorar, e obrigado aí pelo seu parabéns. E pra você também parabéns, e amém aí, pelo Deus que abençoe. Bacana. Linda peça, Jorginho. Que cor bacana, né? E o legal desse óculos, né, Edu, certamente você deve ter tido muitas experiências em relação a isso, o legal do Oliver Peoples é que é uma peça democrática, né, no lado feminino e masculino. Homem e mulher podem usar e fica muito bom. E, enfim, é uma peça que faz sucesso absoluto aqui nas Óticas Vani. Lembrando que ele tem algumas cores, né, Jorginho? A linha Cary Grant é uma edição limitada, né? Eu sempre falo, o Jorge também tá sempre falando aí, galera, tem que aproveitar, viu? Essas edições especiais, edições limitadas, chega uma hora que finaliza e não tem mais, né? Então, vamos aproveitar. Esse tem um tamanho bom também, coube certinho no teu rosto aí, uma peça perfeita em relação só a caimenta, né, Jorginho? Você falou uma coisa importante, né, Edu? A gente falava do Steve McQueen, né? Não, porque sempre tem, sempre tem. Hoje, Steve McQueen. Óticas Vani ainda tem pouquíssimas cores, então se você que gosta de Steve McQueen, aproveite. Da mesma forma o Cary Grant e esse que o Eduardo mostrou também. É assim, ó. O estalar de dedos, ele desaparece, né, Edu? Vai embora, né? Então, tivemos um exemplo essa semana, aquele Porsche, edição limitada também, né? Preço dele, R$4.200, nós vendemos ele aí, era a última peça. Uma cliente nossa aí, maravilhosa, do litoral aí, comprou o óculos, a Bet, e em seguida recebi várias mensagens querendo o óculos, mas não tinha mais. E o Cary Grant aí que o Jorginho tá mostrando é a mesma situação. Jorginho, eu tenho ele no preto, cara. Eu adoro esse óculos, é um dos que eu mais uso, viu? Bem legal, ótima indicação pro Dia dos Namorados, meu amigo. Então, agora começamos sem querer, né, Jorge? Isso aí não foi combinado, os óculos masculinos, né? Porque normalmente as mulheres que vê nossa live aí, elas gostam de presentear no Dia dos Namorados. E, ó, peguei esse, cara, esse é o Moscote, né? O óculos das celebridades internacionais. Eu tô sempre falando por aqui, o Jorge também, né? A gente não usa isso como argumento de venda, porém, a linha Moscote é a linha que os artistas americanos, né? Os cantores europeus aí usam, né? É os óculos das celebridades internacionais, né? Por quê? Porque ele não tem detalhes, né? Ele não ostenta a marca, ele tem apenas um acabamento aí lateral, como vocês estão vendo. E na frente, também, dependendo da coleção, apenas um detalhinho. E chama atenção por essas cores de lentes exclusivas, né? Que a gente tá sempre vendo por aqui. Estamos sempre vendendo esse tom de lente, né, Jorginho? Puxado pro azul, puxado pro rosê, né? Puxado pro vinho. É uma peça bem legal. É um presente muito bom de se dar, né? É um presente surpreendente aí, você presentear o love com óculos. Edu, isso é muito legal falar sobre isso, sobre essa questão de lente, né? Então, você aí mostrando esse Moscote, essa cor aí, isso que tá incrivelmente em alta. Talvez, eu acho que a cor mais procurada é esse tom de azul aí que o Eduardo tá usando. E mais tem pessoas que preferem marca X ou grife Y. Então, se você gostou e escolheu um óculos bacana aí, que você goste, também você pode personalizar um óculos colocando essa lente aí que o Eduardo tá mostrando. E com certeza vai ter um resultado espetacular, né, Edu? É isso aí. Porque tem o lance de você pegar um óculos de sol como esse e colocar a tua graduação, né? Isso nos dá liberdade aí, claro, que dentro de uma combinação, colocar a cor ideal aí, a cor que mais chama atenção aí positivamente pra quem vai usar. Bela peça, Jorge, tem um particular também, o Moscote, o Conforto, tá, gente? Por ser uma marca somente de óculos, né, eles têm esse cuidado, né? Eles estão há 100 anos aí no mercado óptico fazendo óculos. A marca é americana e muitos óculos deles são produzidos no Japão também, né? Peça confortável, perfeita e essas lentes lindas que eu e o Jorginho gostamos muito aí de vender e de mostrar em nossos lindos. Eis que entra, André Ogata, hein, Eduardo? André Ogata, um dos maiores clientes das Oticas Vani aí, né? O nosso japa querido, né, tá sempre conosco por aqui. Estamos com saudades dele, né, Jorginho? Faz um tempinho que ele não aparece, mas quando tiver uma oportunidade eu sei que ele vai vir aqui dar um oito pra gente. Verdade, o sobrenome dele é André, mas o sobrenome é trabalho, né, Eduardo? Que nem nossa. Aproveitando, André, na live... Ô, o despertador tá aí? É da sua avó que você despertadora aí, não? Da vovó. Não, eu pensei que ia ter dois sininhos em cima a bater. Andrézinho, olha só o que eu separei pra você. Não era pra você, mas já que você entrou, é a sua cara esse óculos, é um lançamento de Cartier. Olha essa peça. Aí muitos iriam falar antes que eu mostrasse essa... Mas Cartier, Cartier é óculos de gente mais séria. Cartier é óculos de gente mais tradicional? Não. Como o Eduardo tem falado bastante, inclusive eu vou estar avisando aí, ó. Pera aí, Eduardo. Chama o James aí, tá tocando o sininho. Vamos lá. Que legal. Mas é divertido. Então, essa peça super moderna aqui de Cartier, super atual, né, Edu? Nós estamos sempre falando sobre essa questão de que Cartier mudou muito aí a proposta dos óculos modernos. Então, essa peça realmente é incrível, esse lançamento de Cartier. Jorginho, esse Cartier, cara, ele é muito interessante a seguinte situação. Essa linha Santô, eles sempre existiram e eles fazem óculos aí, eles fazem essa coleção sempre. Dessa vez, colocaram esse retangular clássico aí, que é uma maravilha. Vocês viram no rosto do Jorge aí como o Kaibei. Então, assim, quer encantar no presente? Não, eu não quero só agradar, eu quero encantar. Dá o Cartier de presente que vocês não vão se arrepender. E enquanto o Jorge prova o óculos, eu quero mandar aqui um beijo especial pra Márcia de Fortaleza. Sempre presente aí nos nossos vídeos, nas nossas lives. Uma cliente maravilhosa. Compra um óculos por mês. Te entreguei, Marcinha, não tem jeito, né? Márcia sempre comprando aqui com a gente. Um beijão pra ela. Obrigado por estar presente. A Rosana também, nossa consultora lá do Vila Lobos. A Fran, também consultora do Vila Lobos, nos prestigiando aí na live. Fica aqui a nossa gratidão pela presença dessas meninas lindas aí. E olha só, ó meninada, que lindo esse cartier que o Jorge tá usando aí, ó, né? Pode orientar suas clientes a comprarem, porque esse aí faz a diferença, né, Jorginho? É incrível, acho que é um charme pro homem que geralmente usa menos acessório do que mulher. Esse é um acessório realmente que encanta, que deixa o homem elegante, sofisticado. E aonde ele chegar, não precisa nem ter uma caneta Montblanc. Ele tendo esse óculos cartier, assina qualquer contrato aí, milionário, né, Edu? É isso aí. Com certeza, com certeza. Bom, vocês estão na live das Óticas Vanina, o momento ótico, onde a gente apresenta aqui todas as quintas-feiras várias coisas bacanas e, dessa vez, sugestões para o Dia dos Namorados, né? Jorginho, é o seguinte, cara, eu queria mostrar agora um presente econômico, né? Não, eu não tô afim de gastar muita grana e tal, eu quero um presente econômico. Tem esse óculos da linha Prada, né, que de beleza e de design não tem nada de economia, né? Ele é lindíssimo, uma peça perfeita, muito leve. Ele tem essas hastes em fibra, né, que dá essa leveza para o óculos. E essa frente gatinho, né, levemente gatinho. O Jorge costuma sempre dizer, aqui é o primeiro passo para um óculos gatinho. Porque tem mulheres que têm dúvida, de repente têm medo de ficar muito fashion. Então, esse Prada tem essa boa característica, é o primeiro passo aí, né, para um óculos gatinho, para quem nunca useu e quer ter um gatinho top, um gatinho para todos os dias, está aqui esse Prada. Que, além de bom design, tem um valor aí top, um presente mais econômico, Jorge. Maravilhoso a sua indicação, Edu. E Prada que já vem nessa ascensão já há muito tempo e agora se fortalece cada vez mais com essas opções de modelo. E esse é um modelo clássico, realmente, que é fácil de acertar, né, Edu? Aquele óculos que, se alguém tem dúvida de presentear, essa peça realmente é uma peça super coringa, vamos falar assim, e elegante e atual e super moderno aí nessa questão de ser essa coisa gatinha sem ser exagerado, podendo usar aí sempre, né, Edu? Isso aí, Jorginho. Lembrando que ele tem algumas cores. Essa é a cor que eu particularmente gosto mais, porém ele tem aí algumas cores. Certo, Jorginho e Luiz Gomes? Vou mandar um abraço aqui para a Sônia lá do ABC, acabou de entrar a nossa amiga constora, Simone, tá? Sioninha! A colega de trabalho aqui também. Sejam todos muito bem-vindos. Edu, por falar em gatinho, agora vou na outra vertente. Então, o Eduardo mostrou um gatinho clássico. E aqui nós temos uma peça aqui, que aliás, aliás, uma peça quase impossível de ter também nas Óticas Vani. É um lançamento da, assim como aquele Fendi que o Eduardo postou hoje, é um dos óculos mais procurados esse também, da Christian... Exclusividade total. Maravilhoso, né? Essa base se foge muito, se foge um pouco disso que o Eduardo falou aí, do clássico, de quem está um passo de querer entrar no moderno. Aqui é para quem já quer entrar com o pé no fashion total. No fashion. Então, esse é um Dior, exclusividade, única peça. Eduardo, não peça no sistema, por favor, que está no... Abra o S e bloqueia, hein, mano? Abra o S e bloqueia, senão... Gente, isso é... São peças difíceis de vir para as lojas, gente. Não é que as Óticas Vani não compram. A Ótica Vani tem um pedido de 100 peças desse modelo. O problema é que o fornecedor não tem para entregar. A maioria dessas peças aí, elas são terminadas à mão, né? Elas não são industrializadas 100%. Então, por isso dessa exclusividade, por isso dessa demora de chegar até o consumidor final e pinta uma peça dessa e tem 10 clientes querendo. Aliás, né, Edu? A gente já podia até comentar aqui com o pessoal que está na live, nossos amigos e clientes. E já seguir a Óticas Vani lá, porque nos stories Óticas Vani, os nossos masters estão lá em Roma, fazendo as compras aí para você, amigo cliente. Então, nossos stories têm muita novidade. Segue lá, Óticas Vani, que tem muita coisa legal para você, amigo cliente. Está certo, Edu? Perfeito. Óticas Vani, underline oficial, tá, gente? Nós estamos com esse Instagram e gostaríamos muito de quem está nos visitando aí pela primeira vez ou pela segunda, que segue a gente aí, clica lá, seguir Óticas Vani, né? A gente quer ter aí essa galera reunida também lá no Instagram ou no Instagram aqui nas Óticas Vani. É isso aí, o que você separou para nós, meu amigo? Serginho Lanza, estive com ele agora há pouco aqui. O Sérgio Lanza está com uma linha maravilhosa. Meu Deus do céu. Serginho, um beijo para você. Obrigado pelo carinho. Ana Carolina Torres, sempre presente nos nossos vídeos, nas nossas lives. Ana Carolina, obrigado pelo carinho. É uma apaixonada por óculos e está com a gente sempre. Muito bom ter você aí. Essa live é rápida, dinâmica, dura mais 15, 20 minutos no máximo e vocês vão ver aqui os melhores óculos para presentear no dia dos namorados. Jorginho, olha aqui, eu estou inclinando a peça assim, senão olha como fica feio. Vamos ter que dar uma inclinada para parecer melhor, não dar reflexo. Novo Versátil. Cara, isso é óculos de vitrine, meu. Como eu gostei desse óculos, Jorge. Olha o caimento dele, meu. Ó, né? Eu acho super moderno. Eu adoro espelhado. Ele é espelhado com preto, preto na lateral, dourado, sem ser um dourado amarelo em volta das lentes. E isso tudo é proposital para dar um equilíbrio, para não ficar muito brilhoso o óculos, né? Apesar que as lentes em si já é bastante brilhosa. Óculos Fashion, um presente aí para um homem moderno, para quem gosta de um óculos diferenciado. E lembrando, Jorginho, que ele tem cores não espelhadas. Eu peguei o espelhado porque é o que eu mais gosto, né? Eu acho lindo esse tom de espelhado. E é um óculos para a praia, para a piscina, para o dia a dia. Uma peça perfeita, bastante confortável. Olha aí, a Marcinha gostou. Belíssimo, tá? É, meu presente. Isso aí, Marcinha, ó. Vou tirar um print e vou mandar para a patroa lá. Eu acredito que... Patroa, minha esposa, né? Garanto que ela não vai se opor à ideia. Será que o Carlos Coan usaria esse óculos aí, Edu? Facilmente. O Coan é um cara fashion, moderno. Usam uns tênis diferenciados, né? Jamais ele ia se opor à ideia de usar um Versace sendo espelhado como esse. Aliás, cadê o Coan, hein, meu? Cadê o Coan, hein, Jorge? Entra na live aí, ele tá sumido, cara. É, o que que é isso? O Coan tá sumido, tá louco, viu? Agora eu vou na contramão do que o Eduardo mostrou, um óculos maior. Aqui também um óculos para os... Voltou esse óculos, esse óculos que é um atemporal. Esse é mais a cara do Coan aí, esse óculos, que é essa tartaruguinha de Oliver Peoples. Tem um flashzinho de espelho, né? Maravilhoso. Para que não mostre muito o espelho aqui. Olha que linda a festa. Olha os detalhes da arte. Fantástico, Jorge. Isso aí é trabalho artesanal no óculos, né? Exclusividade total. Caimento perfeito. Olha como vai bem no rosto do Jorge. E um redondo para cima, né, Jorginho? Não é aquele redondinho chorão, né, cara? Acho que isso aí faz toda a diferença. Esses estilistas aí europeus, eles estão muito ligados nesses detalhes aí. Linda peça, bela indicação para quem quer presentear com classe e elegância. O Jorge acabou de mostrar aí. Oliver Peoples. Oliver Peoples. E aí, senhor Eduardo Monteiro? Jorginho, é o seguinte, cara. A mulher, ela já comprou a joia para o marido. Ela já comprou o presente para a namorada. Comprou, a esposa comprou. E ela quer um complemento. Ela quer um óculos a mais. Ela quer um óculos top, porém com preço legal. Ó. Novo Ray-Ban. O super clube master. Tem um nome esse óculos, né, Jorginho? Mega, mega sub... Mega, não. É. Ele é um clube master. É. Mega clube master. Ele é maior, gente. Um óculos encorpado, bacana. Tem várias cores, tá? Eu peguei essa cor aqui propositalmente, que é uma mistura com azul. O azul dá uma iluminada, valoriza o rosto. As dentes são confortáveis para enxergar. Uma peça lindíssima, com preço excelente. Quem quer um óculos bacana, quem quer uma peça top, com preço melhor, tá aqui, ó. Esse Ray-Ban com o preço excelente, Jorginho. Olha que lateral linda, largona, né? E por dentro esse azul. Cara, como eu acho legal isso, cara. Essas chapas mazuqueles aí, Jorginho, que você tanto gosta no tom azulado. Linda peça, linda indicação. E essa combinação de duas cores aí, ele deixa mais claro no teu rosto. Fica muito bom. E é um óculos também, quem gosta muito do óculos, quiser fazer ele também com lentes transparentes, fica maravilhoso essa opção de óculos também. Né, Edu? Explica melhor, como é que é essa história de fazer com lentes transparentes, Jorginho? Esse óculos, na realidade, tem dois parafusos nas partes temporais, onde nos possibilidades, habilita, é tirar essas lentes e fazer o seu grau, sendo ele multifocal, sendo só para longe e fica perfeito. Esse óculos é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Ok, perfeito então, meu amigo. Segue então a nossa indicação aí para quem quer um óculos top e não gastar muito. O novo Ray-Ban, o Ray-Ban perfeito aí. Para ele e para ela, né, Jorginho? Porque eu já vendi para uma cliente, para duas clientes, eu já vendi esse óculos aqui e o resultado foi muito bom. Então, é um óculos, na verdade, unissex, tá bom, gente? Fica a dica aí para vocês, né, Jorginho? Totalmente a temporada, o Clube Master, assim como o Aviador, assim como o Wayfair, são óculos que tanto o homem quanto a mulher pode usar e fica muito bom, né, Edu? Maravilha. Fica a nossa indicação aí de um presente top e com custo baixo. E agora vamos ao presente top, mas é top de verdade, que é essa peça aqui, que a mulherada ama esse óculos, é um clássico, como nós acabamos de falar, aviador, porém não é qualquer aviador, né? Nós estamos sempre mencionando aí, falando sobre o aviador, que toda mulher de bom gosto tem que ter um aviador e esse é o aviador, esse é um aviador da marca Dita, uma peça em titânio, onde é dourado tem plaquinha em ouro, as lentes são fabricadas pelas ZEISS, né? Esse óculos, ele tem uma identificação, uma numeração específica, então realmente aí é para quem gosta de exclusividade. Em resumo, uma joia em forma de óculos, né, Jorginho? Como é bom isso, né, cara? Como é bacana. E aí tem tudo, viu, gente? Tudo pensado, né? O caimento do óculos, o finalizar aí da peça, a cor da lente, tudo isso. André Alves, do Rio de Janeiro, presente na live, obrigado pelo carinho, já entra com tudo aí, dando a opinião dela, elogiando os óculos, obrigado pelo carinho. Carla Souza também, seja muito bem-vinda, eu vi você entrando aí, né? Fica com a gente, essa live é rapidinha, mais 10 minutos de live a gente finaliza. E só óculos top, como esse que o Jorge está mostrando aí, modelo dita, linda peça, Jorginho. O acabamento da peça é incrível. Impressionante. Bem legal, acabamento incrível. Impressionante, cara, realmente é impressionante. Nessa vibe aí da joalheria, eu queria destacar, Jorge, esse Chrome Hearts, esse eu considero também um dos melhores óculos aí do mercado ótico, viu? Em termos de qualidade, de caimento, né? Eu sempre falo isso, né? Lembra daquela linha, a linha Jor de 2014, 2015, né? Aquela linha que, So Real, que marcou história, né, cara? Aquela coleção veio marcando época aí. Então, algumas marcas até fazem os óculos baseados naquela época, naquela ocasião. E Chrome Hearts, né? Eles têm essa pegada. Talvez não tenham pensado, vou fazer igual àquela época, como eu estou falando aqui, mas eles fizeram uma coleção, um óculos que é muito procurado, que os homens procuram, as mulheres procuram. Uma peça muito boa de se usar, levíssima e tem esse equilíbrio na cor, né, Jorginho? Dourado com preto em volta das lentes e as lentes azuis de gradeza. Uma peça incrível, né? Um presente aí de encher os olhos, um presente que encanta, Jorginho. Você já deve ter situações como essa que eu vou lhe falar agora. Às vezes a pessoa fala, eu quero um óculos discreto. Aí a gente faz aquela pergunta, mas eu sei que só não gosto de dourado, né? Mas quando apresentamos essa peça de Chrome Hearts, que tem dourado, como vocês podem ver, porém é o dourado na medida, é o dourado pensado, é o dourado avaliado, olha isso aí, gente. Então, o dourado aí, ele é o complemento dessa peça, é simplesmente o complemento dessa peça. Porque a gente até tem ele preto fosco total, mas ele não tem essa beleza, esse charme, essa elegância que tem esses óculos aí que o Eduardo está vestindo. E também, como o Eduardo sempre falamos, o óculos é um óculos pequeno. O Eduardo tem um rosto grande assim como eu. Olha esse óculos, dá para o Eduardo usar facilmente. Então aí, desmistifica essa questão de que óculos redondo é pequeno, que vai deixar... Não, não vai. Olha aí, o Eduardo no rosto aí está dizendo tudo em relação a isso. Está certo, Edu? Perfeito, Jorge, super bem observado. Essa charneira, né? Charneira é a união aí das astres ao aro. E essa charneira, ela é mais alongada. Por isso que dá esse resultado bacana. Eis que entra a Elisângela Dias, nossa consultora aqui das Óticas Vani. Belle Cristine também, a Belle sensacional. Uma forte vendedora aí das Óticas Vani. E o Hugo Dantas, o Hugo Dantas é um lorde. Eu nunca vi um cara trabalhar tão bem como o Hugo Dantas. É um dos maiores coordenadores aí da culinária de São Paulo, do Brasil, né? O Hugo é... Oi, Edu. Sou fã do Hugo, eu fico até... Fico até emocionado aqui de ver o Hugo na nossa live aí. Vamos fazer um desafio para ele aí. No próximo live, ele arrumar um vox aí nos restaurantes chiques que ele trabalha para a gente presentear os nossos clientes. Está feito o desafio, hein, Hugo? Está feito o desafio, hein? Cara, eu vou além. Eu acho que eu nem daria para os clientes. Eu pegaria para mim esses vouchers. É isso mesmo. Ah, é legal. Obrigado pelo carinho. O Hugo presente na nossa live aí. O Renato Davis também. O Renato Menache presente sempre com a gente, o Renato. Obrigado pelo carinho. Renato, esse aqui é um Chrome Hearts, viu, cara? Quer presentear aí, galera? Ó, mulher de bom gosto. Quer presentear o namorado, o maridão. Então, Chrome Hearts, uma das melhores soluções aí. Renato, tem mais alguma coisa aí, Jorginho? Hoje eu estou sem o mesmo óculos, mas sou eu, viu? Eu estou sem neite de contato aqui, viu? Edu, eu vou finalizar com esse lançamento da Fendi, que até postei aí hoje nos stories aí, no Instagram. Essa peça aqui que é um lançamento de Fendi. Uma peça diferenciada. Também inspirado. O que você mencionou, que é a questão da dupla ponte, do Soul Reel, etc e tal. E a inspiração dos caras, cara, analisando. Os carros hoje, esse tom está muito em alta nos carros, né? Os carros estão muito trazendo esse cinza aqui. E os caras certamente pensando nessa questão da tendência da cor, lançaram esse óculos também no cinza. Olha que peça. Meu, você falou tudo, Jorginho. Você sabe que a Audi, a BMW, a Porsche, eles estão fazendo essas cores novas, né? Quem está na live aí conhece mais do que a gente, né? Mas eu e meus filhos lá somos, assim, muito observadores em relação a isso. E está muito em alta, não só nos carros, mas nos acessórios em geral. E o Jorge trouxe uma peça aí que também fizeram esse tipo de cor nos óculos. Ou seja, né? É uma cor que vai pegar, são detalhes, são cores diferenciadas, Jorginho. É isso aí, maravilhosa essa peça. E aproveitando aí, Edu, vamos fazer uma pergunta aleatória aí, lembrando que tem uma pessoa importante na live aí. E se eu entortar essa ponte, tem um cara bom aí que consegue restaurar isso em algum lugar aí, não? Você conhece alguém, um cara bom, não? Cara, tem o Júnior Bergman, que é do Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre, e ele é o mago dos óculos, ele conserta tudo. Aliás, já fez trabalhos para a gente aí, ó. Indescritíveis. Um abraço para o Júnior Bergman. A minha indicação foi essa aqui, não sei se você tem mais uma. Deve ter mais um aqui para finalizar, mas esse óculos aqui, para mim, dos que eu separei, é o mais bonito. Maravilha. Bom, Marcela Beraldo chegando aí. A Marcela é um amor de pessoa. Quando estiver na Oscar Freire, certamente virá aqui nos visitar. A Marcela, Jorginho, nós conhecemos a Marcela lá da pandemia, né, cara? Início de 2020. Então, ela sempre acompanhou a gente aí no Instagram. E a gente vende aqui um óculos a cada dois, três meses para ela. Um amor de pessoa. Obrigado pelo carinho, Mar. Seja sempre bem-vinda. Tá certo, Jorginho? Entrou mais gente aí que foi passando aí e eu acabei não vendo. Bom, Jorginho, eu quero finalizar da minha parte com esse lançamento da Persol, tá? Mulher de bom gosto quer presentear o maridão, quer presentear o namorado com classe, com elegância e com modernidade. Tá aqui, ó. O novo da Persol. Persol, coleções anteriores, fez algo assim, só que era menor. Homens com rosto grande não poderiam usar. E agora eles lançaram esse maior, né? Em mim tá ficando bom, pra vocês terem uma ideia. Meu rosto é grande, hein, galera? Eu sou alto e o rosto é grande. E esse óculos cai como uma luva. Eu sou alto, né, Jorginho? Cai como uma luva. Edu, próximo dia 30, vou aí te ver. Que maravilha. Vem mesmo, Marcela. Vou aguardar você e sua família aqui, hein? Jorginho, ó, top demais, meu amigo. Tô feliz da vida, né, com esse óculos aqui. Eu acho que vai ser o meu próximo presente, com certeza. Edu, esse óculos aí, certamente, só complementando aí, esse óculos é um óculos clássico da Persol, né? Que tem ele no caramelo, aquela cor que a gente ama vender aí, que as óticas vani, não deixa faltar. E muito inteligentemente, os caras criaram o mesmo óculos no tamanho maior. Eu acho que isso aí foi um dos melhores acertos da Persol dos últimos tempos, foi esse óculos aí. Por vários motivos. Por ser um óculos grande, por ser um óculos que veste bem, por ser um óculos atemporal, por ser um óculos leve. E essa mistura do metal e acetato aí, que eu acho que fecha com chave de ouro nessa peça. Linda, linda, linda indicação. Deu leveza, deu conforto, né, cara, pra quem tá usando. E leveza visual também, acima de tudo, né? Esse metal no meio, não sendo aquela ponte mais grossa, dá uma suavizada, né? E as laterais aí em metal, muito legal, uma peça perfeita. A Débora aí, pronto. A Débora a disse, acabou de entrar. Eu ia falar da Dé e acabei esquecendo, foi passando aí. Um beijo pra Débora, obrigado por estar sempre conosco no Instagram, né, Dé? No Instagram, no WhatsApp, em todas as redes sociais. A Débora sempre acompanhando a gente e nós também acompanhando o trabalho dela. Essa foi minha última indicação, Jorginho. Você tem alguma coisa aí, meu querido? Só fé, esse representante aí, amigo, né, Eduardo? Só fera, só fera, né? Edu... Eu, como eu sou amostrado, eu vou começar logo com isso aqui, ó. Caramba, que panterinha dourada, linda. Uma linda peça, uma linda construção de Cartier. Então, Cartier que traz toda a peça, toda a referência. Não sei se você certamente sabe, mas alguns clientes não sabem. Essa ponte, ela é pensada, é o C de Cartier aqui, tá? Então, tem na ponte a identificação da marca. Tem aqui a pantera, como o Eduardo bem mencionou, que é a coleção... Fica com o óculos, isso aí, isso aí. Aí você vai ficar olhando aí seu WhatsApp enquanto ninguém vê pra onde você tá olhando. Então, essa peça, ela tem um plaquê em ouro, né? E o detalhe da ponteira, Edu, é pensado na cor da arente. Os caras são demais, né? Os caras são demais. Então, uma linda construção de... Tudo linkado. É tudo linkado, né, cara? É tudo linkado, né? E pra mim, esse acabamento aqui, que alguns mais antigos falam de bisotê, outros falam de rebaixo, né? Não sei como se entender melhor, mas enfim, mas que é um acabamento que deixa o óculos ainda mais incrível, esse bisotado aqui na lente. Linda peça, né, Edu? Super bem produzida, é o que eu falo. São peças terminadas à mão, né? Industrializado 100%, não consegue deixar dessa forma. Então, tem todo um capricho aí, né, Jorge? Realmente, cara, uma peça fantástica. Lançamento da Cartier. Cartier que está fazendo óculos para jovens, né? Já há uns cinco anos pra cá, os jovens aderiram a Cartier e virou um top de vendas aqui nas óticas, Vani. Linda peça, dê a indicação, Jorginho. Quem usa óculos da posição Pantera é só quem tem muito bom gosto, gente, do mais alto escalão, né? Então, realmente, quem comprar uma peça dessa... Eu acredito que um dia, quem sabe, mas é uma peça maravilhosa, né, senhor Eduardo Monteiro? Galera, ele está falando isso porque eu tenho um Cartier de grau, três peças com uma panterinha em cada lado, né? Então, ele sempre emisou esse filha da mãe. É isso aí, Edu. Edu, sempre um prazer. Bela peça, Jorginho. Legal, irmão. Obrigado pelo convite mais uma vez. E amigos, clientes aí e seguidores óticas, Vani. Sigam lá, por favor, que tem muita novidade lá no Instagram das óticas, Vani. E vocês são demais, demais. Sempre aí participando e nos ajudando a gente ficar aqui do outro lado, trazendo o que é melhor pra vocês. A gente fica muito feliz e grato, né, Jorginho, de ver essa galera do outro lado da live aí. Lembrando que essa live vai ficar salva no IGTV aí das óticas, Vani. Mas quando vocês estão aí do outro lado, Marcinha, por exemplo, aí sempre com a gente, né? Pô, tem tanta gente. Tem a Vera, tem a galera aí, os homens também que entram. Muito legal, galera. É muito importante ter vocês com a gente aí. E fechamos a live dessa forma. Eu aqui de Persol, Jorge lá do outro lado com o Dita. É isso aí. Se eu não me engano, né, Jorginho? E a gente agradece demais a presença de vocês. E estamos sempre por aqui. Se vocês precisarem, é só chamar a gente aí no direct e no WhatsApp. Nós estaremos com o maior prazer aí atendendo vocês. Isso aí, Edu. Obrigado pelo convite. Certo, Jorginho? Tudo de bom pra todos. Um beijo aí. Valeu. Até mais. Valeu. Até quinta-feira. Um beijo pra todos.